Eu vou fazer uma experiência, fazer uma experiência agora Dizem que se você inalar esse ar aqui, sua voz fica assim, vamos ver Primeiro eu vou cantar um pedacinho da música com a voz normal E depois vamos ver como é que vai ficar No Monte Moriá, pai e filho lá estão Um altar, um sacrifício, canifarão Grande prova Deus mandou Um pedido arrasador Cortava o coração de Abraão Mas naquele dia a Bíblia conta Filho escapou E o cordeiro morreu em seu lugar Vamos ver agora como é que vai ficar No Monte Moriá, pai e filho lá estão O altar, um sacrifício Ali farão Grande prova Deus mandou Um pedido arrasador Cortava o coração de Abraão Mas naquele dia a Bíblia conta Filho escapou E o cordeiro morreu em seu lugar É realmente a voz muda mesmo Bíblia Tchau Tchau Obrigado.